Hoje no Módulo Saúde temos o prazer de receber a doutora Cláudia Aparecida de Oliveira Machado, cirurgiã dentista, especialista em dor orofacial e disfunção temboromandibular, odontopediatra, ortopedia funcional dos maxiliares e possui ainda capacitação em clínica de dor e certificação em endotologia na medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono. Ela é membro também efetivo da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial e também com várias outras especialidades também. A doutora Cláudia é sócia proprietária juntamente com seu marido Reinaldo Matheus Roco Machado da Clínica Odontológica RC Odontologia Especializada. A doutora Cláudia é sempre atuante, participou recentemente do Congresso Mundial de Dor em Boston, Estados Unidos. Seja bem-vinda à Rádio Módulo FM, prazer poder recebê-la. É um grande prazer compartilhar um pouquinho com o público os meus conhecimentos e espero que possa ser útil para as pessoas que vão me ouvir. Muito obrigada à Rádio Módulo FM. Doutora Cláudia, o que é dor orofacial e disfunção temporomandibular? Então, palavras até meio difíceis de falar, né? A dor orofacial, ela está relacionada a todas as dores dos tecidos moles e duros, da cabeça, face e também do pescoço. A disfunção temporomandibular é um tipo de dor orofacial e ela corresponde a todas as anormalidades apresentadas na articulação temporomandibular, nos músculos mastigatórios e nas estruturas associadas. A articulação temporomandibular é essa articulação que a gente tem aqui à frente do ouvido e ela é responsável por todos os movimentos da boca. Ela conecta a mandíbula, esse osso inferior, ao crânio. Então, através dela, a gente pode abrir e fechar a boca, falar, mastigar, bocejar, todos os movimentos, inclusive até dormindo, a gente às vezes range, respira, ela está ativa. Agora, esse problema é comum na população? A prevalência da disfunção temporomandibular, a gente pode abreviar para ser mais fácil, DTM, DTM, disfunção temporomandibular. Então, a prevalência da DTM varia de 5% a 12%. É mais comum em jovens e mulheres. Infelizmente, as mulheres são mais prejudicadas, mais uma vez. E também o problema é que ela pode evoluir para a dor crônica. Mas, felizmente, uma notícia boa é que um terço das pessoas que apresentam esse problema, ela pode apresentar uma remissão espontânea. Ela vem e desaparece. Um terço, ela pode flutuar. Em momentos de mais estresse, ela vê os sintomas e em outros momentos ela cessa. Mas, um terço da população, ela evolui para a dor crônica. E, nestes casos, o paciente pode ter um prejuízo na qualidade de vida. Por exemplo, ele pode voltar ao trabalho, ele pode apresentar comorbidades, como depressão, ansiedade. Ou seja, a qualidade dele de vida fica péssima. Quais são os principais sinais e sintomas do problema? Então, principalmente, dificuldades de abrir e fechar a boca, de mastigar para falar. Pode vir acompanhada de dor, em muitos casos. Sensação de inchaço na região do ouvido. Essa dor do ouvido até pode mimetizar uma otalgia. Às vezes, o paciente, ele procura o otorrino, que é o especialista médico, pensando que o problema é no ouvido e é na articulação. Além disso, também, os famosos ruídos, estalidos, né? A pessoa vai abrir, faz um barulhinho, também pode ser um sinal comum. Além disso, a pessoa pode travar a boca. Ela não conseguir abrir a boca para movimentar. Ou então, travar com a boca fechada. Ou então, travar com a boca aberta, não consegue fechar. É muito desconfortável essa sensação. Além disso, ela pode também sentir uma sensação súbita de que os dentes não estão encaixando legal. E outro sintoma interessante são as dores de cabeça. Muita gente, a queixa, procura o consultório com sintoma de dor de cabeça. A gente chama de cefaleia. Existem dois grupos muito importantes de cefaleia. As cefaleias primárias, que o nome da doença é dor de cabeça. Principalmente a enxaqueca, a cefaleia tensional. E as cefaleias secundárias, que são as cefaleias sintomas. É dor na cabeça, mas é proveniente de uma outra doença. Que doença que pode ser? Por exemplo, um tumor pode provocar dor de cabeça. Uma sinusite. E a disfunção temporomandibular também pode provocar dor de cabeça. Por quê? Porque nessa região aqui, temporal. Só que ela é bem característica. E o diagnóstico deve ser feito diferencial? Deve ser feito por um especialista. O especialista em disfunção temporomandibular. O problema é que, às vezes, os dois tipos de dores, a enxaqueca e a disfunção temporomandibular, estão presentes no mesmo paciente. Aí o paciente sofre muito. Às vezes, ele vai tratar a enxaqueca com o neurologista, que é o especialista que trata a enxaqueca, mas a dor persiste, porque ela também é um sintoma da disfunção temporomandibular. Então, tem que fazer uma abordagem multidisciplinar. O dentista especialista em dor orofacial cuida dos sintomas da DTM e o neurologista cuida dos sintomas da enxaqueca. Pode, então, ser confundida com outras doenças, né? Pode, pode sim. Inclusive, AVC, né? É, às vezes, por isso que tem que ser um especialista que tem que fazer esse diagnóstico diferencial dessas doenças. E o que causa a disfunção DTM? Então, a disfunção temporomandibular não existe causa única. Existem fatores que podem proporcionar, predispor à disfunção. Um dos fatores de risco maiores é o apertamento dentário. Os dentes, eles devem ficar no ar, sem tocar, quando a gente não está usando, não está mastigando. E as pessoas, principalmente pessoas mais ansiosas, têm o vício de travar, de apertar os dentes. Um simples toque já pode, assim, por muito tempo, já pode provocar uma fadiga e a dor muscular. Esse apertamento, a gente chama hoje de bruxismo de vigília, apertar movimentos repetitivos com a mandíbula durante o dia. Isso é uma das principais causas. Outros fatores de vícios, por exemplo, roer unha, mastigar chicletes, movimentar a mandíbula. Tem pessoas que ficam mordendo, colocando objetos. Tem vícios mesmo, fica muito tempo. Caneta, palito e faz força e aí os músculos vão ficar fadigados. Com relação, eu falei do bruxismo de vigília, que é o do dia, e o bruxismo do sono. Vou abrir um parênteses aqui. O bruxismo do sono é aquele ranger dos dentes, movimentar durante a noite. E hoje, sabe-se, através dos exames de polisonografia, que é um exame que a pessoa faz dormindo no Instituto do Sono, coloca eletrodos nos músculos. A gente sabe que o tempo que a pessoa fica rangendo os dentes é muito pouco para provocar uma fadiga importante, que justifique uma causa importante. Então, o bruxismo do sono hoje, o paciente range os dentes, a força é muito grande. Mas, por exemplo, um paciente que dorme oito horas, está provado hoje, os estudos falam, que ele fica de seis a oito minutos só, rangendo durante toda a noite. Só que aquele impacto é muito forte, a força é grande. Mas, assim, o bruxismo da vigília, ou do dia, aquele que fica apertando, ele é muito mais prejudicial do que o do sono com relação à disfunção temporomandibular. Interessante, né? Muito interessante. Outras causas também, traumas, por exemplo, bater, acidentes. Por exemplo, às vezes as crianças batem o queixinho e a força incide toda aqui para a articulação. Tem o fator genético, tem pessoas que têm predisposição para a dor crônica. Então, elas vão ser mais susceptíveis. Fatores hormonais, tá? E os fatores que podem piorar o problema? Ansiedade, estresse, sono, falta de sono. Tudo isso pode piorar o problema. E a mordida errada? Quais são as consequências? Então, muito tempo se achava que para tratar a disfunção temporomandibular, tinha que colocar aquele aparelho fixo, né? Que era que corrigia. Até hoje, às vezes, chega um paciente no meu consultório com as queixas, falando que colocou o aparelho para tratar a disfunção temporomandibular. Hoje, isso não tem respaldo na literatura científica. Por quê? Um paciente que tivesse a mordida errada, tivesse dor, isso não é comprovado. Tem muitas pessoas que têm a mordida totalmente errada, mal adaptada e não apresentam dor nenhuma. E eu tenho muitos pacientes que têm a mordida certinha e têm muita dor. Além disso, como eu falei, esse problema é mais prevalente em mulheres. E a mordida, os problemas da mordida ocorrem tanto em mulheres quanto em homens. Então, isso derruba um pouco esse mito, né? Que o problema oclusal é o que causa. É um fator que pode contribuir, mas não é causa direta, causa relação, causa efeito deste problema. E como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito por um especialista em disfunção temporomandibular, dor orofacial e disfunção temporomandibular. Às vezes, muitas pessoas, por falta de informação, elas demoram muito a chegar a esse diagnóstico. Então, elas perambulam em muitas clínicas e o problema pode agravar e a recuperação pode ser mais difícil, né? E esse diagnóstico é feito de acordo com os mecanismos da gênese do problema e a manutenção do problema. Então, você tem que entender muito bem a causa, os mecanismos que estão provocando para depois se tratar, tá? Então, por exemplo, a dor é aguda ou crônica? Isso já é um diferencial, ok? E já muda totalmente, né? O aspecto temporal é importante, tá? E o problema, a dor é DTM, disfunção temporomandibular? Como eu falei antes, esse diagnóstico diferencial pode ter outras doenças. A principal dor orofacial que a gente tem hoje em dia é a dor de dente, a dor odontogênica. E ela pode referir para a face e mimetizar uma DTM, tá? Tem que descartar dores odontogênicas, dores neuropáticas que quando afetam o nervo, tumores, né? E aí chegar o diagnóstico, realmente é DTM. Aí, quando a gente chega a esse diagnóstico, tem várias subdivisões. Ela está envolvendo só articulação, é articular ou é muscular? Cada uma tem uma modalidade específica de tratamento. E se for articular? Tem todos os subtipos que também exigem protocolos específicos. Por isso que tem que ser um especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular para fazer esse diagnóstico. Qual era essa dor? Tem alguma assim que foi bem difícil de diagnosticar pela sua passagem? Sim, eu tenho muitos pacientes que chegam no meu consultório, já fizeram muitas, já passaram por muitas clínicas e por muitos outros dentistas, outros médicos até chegar no especialista. Infelizmente, a gente tem esse histórico, sim. E quais são os tratamentos para este problema? Então, o tratamento é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, vários pacientes com o mesmo diagnóstico, foi feito o mesmo tratamento, uns respondem e o outro não. Como explica, são os pacientes repratários. Eles precisam de tratamentos individualizados. E um dos temas mais fortes que a gente viu agora nesse congresso, que você mesmo mencionou, congresso mundial da dor, que eu participei em Boston, foi sobre isso, identificar as características individuais do paciente para que a gente pode ter uma previsão de resultados. Os aspectos psicossociais, por exemplo, o paciente, ele é preocupado, ele é ansioso, tem alguns pacientes que são catastróficos, que eles são hipervigilantes. Então, esses pacientes têm que ter uma abordagem diferenciada. O sono, eu falei um pouquinho do sono, por exemplo, o paciente que tem insônia, o paciente que não tem um sono bom, ele vai ter mais predisposição a sofrer dor. O sono, ele está diretamente ligado à amplificação da dor. Então, por isso que tem que ser feito o tratamento individualizado, de acordo com a gênese do problema. Geralmente, o tratamento é conservador, a gente coloca nada invasivo, somente 1% da população tem indicação de cirurgia. A gente trata com tratamentos que visam melhorar a dor, restabelecer a função, reintegrar o paciente ao seu núcleo social e prevenir recidivas. Esse é o nosso objetivo, né? Para isso, a gente tem vários recursos que vai depender do diagnóstico específico de cada problema. Uma dica que eu posso dar, a gente já está finalizando, né? Se eu falei para vocês que uma das principais causas seria o apertamento dentário, vou dar essa dica. Evitar de tocar os dentes fora da mastigação. Esse já é um tratamento, porque quando você toca, você força os músculos, né? Então, público ouvinte, os dentes só podem tocar para mastigar. Hoje existe até um aplicativo que chama Desencoste Seus Dentes. Ele é gratuito, iOS, Android, você pode baixar. E ele te avisa e te pergunta, você está apertando seus dentes? Aí você marca lá, você está com dor? E serve até também de guia para o profissional saber como é que o paciente está se comportando no tratamento. Outra coisa importante também é a atividade física. A atividade física, como em todas as outras doenças, ela tem um papel fundamental no tratamento da dor. Porque ela vai produzir substâncias inibitórias da dor. Além disso, ela age como anti-inflamatório também. Além disso, tem vários outros tratamentos específicos. Agora, a Alain Guimarães entrou aqui falando com a gente. Vale matéria sobre os efeitos do bom e mau sono. Elogiando a doutora, falando competentíssima. Abraços, além de dentista, é também especialista em sono. Isso mesmo. Na outra oportunidade, a gente pode bater um papo sobre o assunto. Será um prazer. É isso aí. A doutora Cláudia está aqui junto com a gente na Módulo FM. Nosso tempo esgotado. Queremos agradecer e deixar os microfones abertos para que as pessoas conheçam o seu trabalho, o endereço, o telefone. E nas redes sociais também, para que possam acompanhar o trabalho da doutora. Então, eu estou na clínica, minha clínica é junto com meu marido, na RC Odontologia Especializada, que está situada na Rua Presidente Vargas, 2025. A gente tem a página do Facebook, vocês podem acessar lá. Eu coloco muitas matérias sobre os vários assuntos de várias especialidades. Além de, como você falou aí antes, além de dor orofacial e disfunção, também sou odonto-pediatra, sou especialista em odontologia do sono. E meu marido também trabalha com estética, implantes. A gente tem uma clínica lá na página, vocês podem ver as nossas especialidades. E tem o Instagram também, RC Odontologia Especializada. E tem também o meu canal do YouTube, com alguns vídeos sobre os assuntos pertinentes à minha especialidade. Em relação às crianças, em que idade o pai deve se preocupar em levar a criança ao dentista? Tão logo apareça o seu dentinho. Tem dente, já tem que receber as suas orientações. Então, quando inicia a erupção do dentinho, a gente já recomenda. Às vezes, hoje, existe até a odontologia da gravidez. Mas, assim, a gente tem muitas orientações para dar. Mas, assim, a necessidade mais específica é assim que erupciona o primeiro dentinho. Já deve-se fazer uma visita ao odonto-pediatra. Doutora Cláudia, muito obrigada pela presença aqui na Rádio Módulo FM. Sempre muito esclarecedora. Seja sempre bem-vinda. Foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu, Dalila. Muito obrigada, viu? E qualquer dúvida, vocês podem acessar as páginas. RC Odontologia Facebook e Instagram, que eu posso responder para vocês com muito prazer. E qualquer dúvida, vocês podem acessar as páginas.